Opa! E aí, Elite Clássicos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Esu, eu tô de volta na hora com o Mega Man Legends, é! É o seguinte, galera, deixa eu só abaixar o volume aqui do meu headset, porque tá muito alto. Ok, eu acho que assim tá bom e não vai prejudicar o áudio do vídeo. Ok, bom, estamos aqui nas ruínas Nino, né? Na ilha Nino, acho que é isso. E estamos procurando a segunda chave, descemos pro andar mais baixo aqui. Eu resolvi fazer essa última parte aqui no vídeo seguinte, porque não ia dar tempo e o vídeo ia ficar muito grande e tal. Não, não. Não, não. Opa! Parece que tem uma porta para outra sala, altamente na ponte. Você vê alguma coisa para estar em cima? Tem uma passagem aqui sem. Nossa, é muito alto. Passei batido aqui. Não, aqui não tem nada. Peixinho aqui. Eles não são inimigos, são peixes de verdade. Não um peixe reverbate. Opa, olha só. Isso aqui é meio que um cheese, um cheese, né? Pular assim. Eu não acho que os desenvolvedores acharam que eu ia fazer isso. Pular por cima aqui, atirando, mas não deu certo. Pera aí, deixa eu ver. Temos essa... Opa! Essa parede aqui. Será que eu acho que eu não devia estar aqui, cara? Eu vou fazer o seguinte. Se eu não me engano, essa parte me leva para... Agora... Agora... Não sei. Vou continuar procurando nessa sala aqui. Tem um baú aqui. Tô... Na medida que eu tô andando ali, eu tô percebendo. Eu tô indo pro... Pro caminho aqui que não tem nada a ver ainda. Tá, mas vou chegar lá. Eu acho que aqui já não tem mais nenhum tesouro. Eu acho que aqui já não tem mais nenhum tesouro. Tem uma porta aqui. Tchau! 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 Tchau, tchau! enclosedores são para alguém! Essa criatura não tem mais BOA! Tchau! 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 Tchau, mas! Tchau! Baixar o mapa, ok Baixar o nível d'água, olha, seria legal, mas... Não É aquilo que eu disse, eu tenho mais opções pra explorar tendo água do que não tendo Tendo água, não tendo água, aliás, é mais rápido Mas eu não consigo pegar todos os tesouros, né Ou acessar todas as áreas Bom Agora que eu paro pra pensar Essa... Essa... Ai... Ah Essa ruína não é tão complexa quanto... Water Temple dos Zelda, né O que acontece é que aqui é um baita labirinto Ah, Mega Melezes tem... Dois tem muito de... Essas ruínas labirínticas Um também tinha Mas um eu joguei tanto que eu já decorei cada centímetro daquele jogo praticamente É claro que as vezes eu esqueço, mas... Enfim Tá, eu sofri ali então pra pegar aquele... Tesouro, então Ok Tá errado Eu sabia que eu tava indo por um caminho que eu não queria ir antes Tava achando muito estranho aquele caminho Tinha paredes pra quebrar e tudo mais Ah, tchau Tinha uma porta, muito alto alto Estava na piscina, MegaMan. Apenas perto de onde você entrou. É tão alto que eu não queria chegar lá. Então, como você entrou? O MegaMan pula sozinho quando ele tá fazendo essa corridinha dele e ele encosta na beirada. Algo parecido com o que tem em Zelda 64. Ah, a propósito, tem outro caminho aqui por baixo que eu vi. Eu acho que eu tenho que vir aqui primeiro. Se não, eu vou ter que subir. Sei lá. Eu vou ter que subir de qualquer forma mesmo. Essa dungeon não... Não teletransporta a gente pra fora depois que a gente pega a chave. Eu nunca teria pensado que existia um lugar como esse aqui. MegaMan! Tem um gigante Reverbot no meio dessa área! Hã? Não parece que ele vai atingir a você. Você vê o grande piscina no meio dessa área? No meu scanner, eu posso ver o que parece que eu vejo no topo dela. Você vê? Eu acho que não ataca. Essa é a enguia que a gente pode subir. E pular em cima dos pilares altos. Acho que tem três baús aqui pra eu pegar. Aqui é um jogo de paciência, eu tenho que esperar. Eu não controlo o bicho, eu acho. Ah... Não controlo. Não é igual aquele bicho lá do Mario 64. Aquele... Monstro do Lago Ness. Olha, ele tá fazendo uma curva bem... Bem fechada aqui. Ainda bem que não... Corre o risco de me derrubar, né? Ah... São três baús ou são dois? Agora... Agora eu não sei. Cara, eu tenho que pular, né? Se eu ficar aqui esperando, eu... Não vou chegar lá nunca. E tá se afastando. Não, se aproxima. Ah, meu Deus. Acho que eu não posso contar com a... A boa vontade dele. É... Tá, eu vou pular. Hum... Não deu certo. Deixa eu ver se eu consigo... Recuperar a altura aqui. Nossa, eu caí em cima aqui. Nossa, isso foi muito bom. Tá bom? Sabe um pouquinho mais, vai. Tá, eu consegui aqui. Gente, meus eles... Agora eu nem sei onde o bicho tá. Eu não sei. Vou cair no chão. Cair em cima dele de novo. Qual é a sua chance? Uau. Agora pegar o outro baú. É... Tem que... Tem que esperar, galera. Tem muito... Fazendo, ó. Se fosse uma maneira de manipular esse bicho... Ah, que lerdeza! Ah, aquele bairro a gente já pegou! Peraí, deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Tem um pilar lá que eu quero que ele vá e pegue, mas ele tá indo na direção oposta. Se eu não me engano eu posso matar esse bicho, mas a gente nunca é isso. A gente precisa dele pra subir lá. Talvez sou pular de pilar em pilar. Eu não consigo fazer isso. Tá muito distante. Tem outra aqui. Não é esse que eu quero, mas... Já é o progresso aqui que a gente tá se aproximando. É o próximo pilar. Vamos, tamo chegando perto. Eu não posso errar esse pulo. Porque se eu errar as chances de eu conseguir me recuperar e subir em cima do bicho de novo é bem baixo. Tô procurando aqui. Tá se aproximando. Ok. Eu já posso pular. Nossa, a inércia aqui. Meio que me jogou meio que pro lado. Peraí, foi estranho. Falsicato. Water King 2. Batei. Eu precisava disso. Agora falta mais uma.. Water King. Aí eu vim daqui Eu não acho que Tem algum tesouro escondido Nessa dungeon Nessas paredes Acho que eu não preciso nem ficar explorando Essa parte Mas eu acabo fazendo Sabe por que? Porque sei lá Preciso bem fazendo isso Deixa eu ver Já me leva pro chefe Opa Será? Eu deixei alguma coisa pra trás Vai mais fundo ainda Realmente É, eu dei tanto aqui Então vai ter chefe É, eu dei tanto aqui É, eu dei tanto aqui Então vai ter chefe É, eu dei tanto aqui É, eu dei tanto aqui É, eu dei tanto aqui Como Bola Você tem outra coisa Que vem pra você Eu trabalho Eu trabalho Para viver Eu não volto Nunca Nem mesmo Se eu tiver que lutar Com um pequeno Como você É, eu dei tanto aqui Você não está passando por mim Não há muito tempo Que você tenha essa chave Se você não vai me levar Se você não vai me levar Com um pequeno Eu só tenho que Pegar Com você Ok 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 Hum Não� Para um jovem Você Não é que Seja tipo Tá Enquanto Eu não tenho Tanto pra isso Tem há muito tempo Você Atenção Eu Beleza Nossa, velho É incrível isso Ok, né Mas eu tenho que subir as ruínas Toda de novo E eu deixei alguma coisa pra trás Deixei Eu tinha falado que era Três chaves, né, na verdade eu coletei Duas chaves, né, pra abrir Essa porta aqui Eu acho que era pra descer o elevador Eu não lembro exatamente pra que serve Essas chaves Mas era pra abrir essas portas aí Descer no elevador ou algo do tipo Bom, cadê o Data? Aqui? Ah, ele já não tá mais aqui Ele, sei lá, ele é bizarro, ele aparece Se fosse uma assombração Ok Aproveitar que eu Eu realmente tenho que voltar pra Olha só, não tem mais água, né Acho que eu vou tirar o Hidrojet Jets Colocar Jetskates Mais fácil A mobilidade é muito melhor Sem água, olha só Eu Me sinto leve Até Eu sinto até Eu me sinto leve É só o Megaman não É uma sensação boa Ah, é verdade Se você não pegou aqueles baús No topo da Daquele bichinho lá Você ia ter que subir E baixar o nível do água de novo Ia dar um trabalhão Para a nossa alegria Ah Falar em água Vou ter que subir o nível do água de novo Se eu quiser voltar tranquilamente Foi aqui, né Eu abri aqui E Prossegui Prossegui Gente, agora eu tenho um mini mapa Oh Lança a xepa Toma aí Sai É É É É É muito alto Eu não vou alcançar aquilo ali Puxa Eu devia ter vindo aqui antes de enfrentar o Claymore Agora o nível do água baixou e eu Vou ter que encher de novo Não me lembro Mais ou menos onde fica Me lembro Mas eu tô voltando Não, pera Era aqui? Ah 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 São uns peixinhos ali Acho que era por aqui mesmo Vamos ver Ok 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 Pense de água Vou pegar o tesouro que tá faltando Eu devia ter pego antes Mas Não me ocorreu Fazer isso Eu fui pro Acerto direto É hidrojet Eu tô me confundindo Aqui, peraí Ah, não, 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 não Olha a quantidade de vida que eu perdi É louco, cachoeira Ficamos aí de volta Fica mais fácil pra subir Vou negar É Dá pra andar, né É uma tristeza Quanto bichinho voando aqui Pera, eu tô indo certo P4 Aqui sobe, não Eu tô indo Onde eu tô indo, meu Deus do céu Vou ter que jogar mais ou menos aqui Ok, erro meu Olha só Tô cometendo muitos erros Eu não perdi do facilmente Será que, né? Ok Deixa eu só Tirar aqui a minha broca Tem que pilhar caixas É possível você jogar e ela cair em cima de você Isso causa dano Por causa de físicas Ranger Booster Alpha Isso aumenta o meu alcance Em 4, né? Tá ligando? Pai Deixa eu ver É Nossa Vai longe o tiro, hein? Bastante longe Ok, agora eu posso voltar Ok, agora eu posso voltar Ai, 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 ai Volta Ai Pera, deixa eu dar uma olhada no mapa Eu tô meio Tensando É, eu tenho que subir ali, hein Subir ali Eu tô olhando pro mapa ali Eu falei Eu tenho que subir ali Mas como é que vocês vão saber Onde eu tô apontando Tem como apontar Epa Pera É pra aqui mesmo É Bom Eu acho que agora eu posso diminuir o nível d'água Nunca fiz desse jeito Ah, o problema de pular pro lado É que eu sem querer acabo fazendo a esquiva Que é você apertar pro lado e o botão de pula ao mesmo tempo Agora se você tiver pressionando o botão de andar E apertar pro lado e apertar o botão de pula Ele já não faz a esquiva Você tem que dar um toque nos dois botões ao mesmo tempo É uma manobra muito fácil de executar Por isso que eventualmente sem querer eu acabo fazendo Vamos ver Ah, aqui não tem água Boa Nem precisa mexer em nada Mas eu vou ter que tirar o hidrojetos Né Pensa Ué Tirei Ok, agora sim É o meu Eu vou andar a minha parte Ah, tá Beleza Não preciso de água pra voltar Pelo menos lá Aqui onde eu enfrentei aquelas três Águas Águas-vivas Águas-vivas, né É que tá aqueles Tubarões, olha lá Essa coisa eles ficam pulando Aqui Completamente indefesos E é claro que eu vou abusar Dinheirinho extra que eu ganho aqui Talvez um recuperador de life Ah, trouxe os peixinhos Ah Reverbots estão pulando aí Não podem me fazer nada Peraí Eu tô indo pro caminho certo Deixa eu ver Só vendo se eu não deixei nada pra trás Não Exceto pedacinhos de mapa que eu não completei O jogo não dá nada pra você Completar tudo mesmo Então Peraí Esse bichinho voa mesmo Sem água Vai a cu Opa Cuidado com o lança-chance O lança-gás Eu não sei o que eles têm ali Ops Fui pro caminho errado Sorry É pra cá Pra cá, né Uhum Eu tenho que subir tudo isso aqui Peraí Ficou faltando um localzinho aqui Que eu não sei Mas Tem nada lá, né Se tivesse alguma coisa pitando ali Teria um item Mas tem nada lá, não Então vai ignorar, né Olha, tem mais alguma Tem uma coisinha que a gente precisa fazer Nossas ruínas ainda Ainda não acabou Aquela luta contra o Claymoor Foi patética, né Mas ele vai ter a sua revanche Aqui na entrada da dungeon Então vamos pra Pro segundo round aqui dele Eu não sei se vai funcionar A técnica da buraca Eu vou tentar Eu não sei se vai funcionar a técnica da buraca Eu não sei se vai funcionar 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 Você é muito forte, não é? Isso é uma arma grande que você tem. Mas não é suficiente para me machucar. Vocês filhos hoje pensam que você é tão quente. Bem, ainda há algum problema com esse homem velho. Eu vou... Minha coluna. Eu não posso mover. Me ajuda. Alguém, me ajuda. Eu pensei que eu era o seu parto, não o seu aluno. Nós estamos dispostos de chamar uma peça, se você é, garoto. Vamos, Claymore. Vamos lá. Oh, se isso não fosse para minha coluna... ... eu iria limpar o chão com eles, eu te digo. Sim, 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 o que você quer dizer. Ok. Por algum motivo, robôs... ... machucam as costas. Sentem dor nas costas. Tá, e essa luta também foi ridícula, porque eu abusei da broca. Olha, eu não condeno ninguém que faz isso. Mas eu... Eu fiz isso no meu canal, eu fiz isso aqui. Bom, estamos de volta aí com as chaves. Eu não sei se eu ganho nada falando com o mestre da guilda. Mas eu tenho que voltar, falar com a Row e... ... entregar a chave lá para o Blut. É, eu acho que eu não ganho nada aqui com eles, não. Ah, ele me deu um negocinho aqui, o Firecracker. Ok. É, e eu não posso esquecer que eu tenho que fazer o... ... o exame aqui. Assim que começar o próximo vídeo, eu tenho que fazer logo, então... Eu vou ter que parar essa parte por aqui. E no próximo vídeo eu faço o exame e já começo fazendo. Eu acho que eu vou estar um pouquinho mais confiante para poder fazer. E é isso aí. Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui. Salvo meu joguinho. É... No próximo vídeo, então, a gente vai ter coisas novas e então... É isso aí, meus caros. Um grande abraço para todos vocês. O meu canal aí vai estar na descrição. Quero agradecer a todos que foram lá e se inscreveram. Muito obrigado, pessoal. Eu bati até 2 mil inscritos lá. Vocês ajudaram bastante, então. Tamo aí. Sexta-feira que vem, tamo aí de novo com o Mega Me Legends. E é isso aí. Fui!